E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, e pra você que já me conhece, deixa eu te falar uma parada, meu amigo, que é o seguinte, ó. Nós estamos fazendo a live agora mais cedo, certo? Todos os dias, às duas horas da tarde. A gente veio com ela mais cedo, por quê? Pra que você fique bem informado, e a gente vá discutindo aqui, mano, estratégias, tá ligado? Pra gente poder vencer essas eleições aí, não adianta tu falar assim, ah, deixa o Bolsonaro aquele que se vire. Não, não é bem assim não, fio, porque o Bolsonaro tá boneco, nós não tamo, tá ligado? Você aí de casa sabe muito bem que o barato tá louco, e você que tem mais de 30 anos na mente, você sabe muito bem que esse bagulho pode ficar muito pior. Então a gente tem que ficar aqui discutindo o esquema aqui, tá ligado? Um bom exemplo disso aqui, ó, é o superchat aqui que o Cláudio Távora acabou de mandar aqui, ó. Ô Negão, é pra falar como convencer a quem mora na quebrada e que vota no Lula pra votar no Bolsonaro e bora pra cima. Então, mano, o que que tá acontecendo na quebrada? O pessoal até acabou de falar assim, a pergunta é sempre assim, Negão, você acha que o Bolsonaro tem maioria na quebrada? Lógico que tem, mano. Sabe onde o Bolsonaro não tem maioria? Nos Pico Boy. Por incrível que pareça, eu fui votar, eu fui votar, é que assim, na quebrada, existe dois tipos de cara que vota no Bolsonaro, eu sempre falo isso. Tem o cara, que é o que o Kaique chama de fã, ele fala, mano, tem um maluco que é fã. Sim. Tem muitos aqui, tem muitos. Tem um maluco que é fã, o cara que compra, sai com a bandeira do Brasil todo dia, o cara que tem a camisa do Bolsonaro, tem a camisa do Bolsomito, o cara que toma cerveja do Bolsonaro, comprou a carne do Bolsonaro, tá ligado? Sai uma carne também com o slogan do Bolsonaro e o caralho. Só que assim, mano, a maioria da galera não é assim, mano. A maioria da galera não é assim. E tipo assim, na periferia tem muito cara que só vota no Bolsonaro e acabou. Ele não sai por aí anunciando o voto dele, muito menos tentando reverter o voto dos outros. Então, aí é que tá o tal negócio, mano. Quando a gente começa a trocar ideia com o pessoal, seja em fila, seja nos picos e tal, você começa a perceber, você começa a perceber que o Bolsonaro tem muito voto, mas não tem a maioria. E muita gente ainda vota no Lula. Por que? Por que que o Lula mantém esse voto? E é muito diferente, eu sempre gosto de falar isso, mano. Não confunda quem vota no PT com quem vota no Lula. É uma situação muito diferente. O cara que vota, por exemplo, o cara que vota Bolsonaro e é fã do Bolsonaro, ele vota Bolsonaro, ele vota no senador que o Bolsonaro falou, ele vota no deputado federal que o Bolsonaro falou, ele vota no deputado estadual, no governador, entendeu? O cara que vota no Bolsonaro por ser bolsonarista mesmo. O cara que só vota Bolsonaro, ele vota, ah, firmeza, é o Kaique. Ele votou no Bolsonaro, ele falou assim, quer saber, eu vou votar no senador do Bolsonaro. Como é o número dele mesmo? Não lembrava o número. Ah, eu vou botar um 2 aqui, porque o Bolsonaro começa com 2, né? Então eu vou chutar 2. Aí o Tarcísio, ele olhou na internet, porque ele falou, mano, entre o Tarcísio e o Haddad, sou mais o Tarcísio. Ou seja, ele não votou no Tarcísio porque o Bolsonaro falou. Ele votou no Tarcísio porque a conta dele foi, pô, entre o Tarcísio e o Haddad, pô, o Haddad, pelo amor, sou mais o Tarcísio. Você tá entendendo a diferença? Tá ligado? Aí tem o cara que vota no Lula, o cara que vota no 13, que vota no PT, esquece. O cara que fala assim, mano, você votou em quem, irmão? Ah, votei no Lula, no Haddad e mais não sei. Esquece. Ali acabou, velho. Esse cara não é Lula, esse cara é PT. E o cara que é PT, acabou. Você não vai reverter, já era, vamos pra frente, tá ligado? Vai pro próximo. Vai pro próximo. O cara que vota no Lula, e, mano, agora quem vai falar é o Alessandro, que votou no Lula no primeiro turno e já morava em Cidade Tiradentes há 26 anos atrás. No Lula? No Lula no primeiro turno? Não, no primeiro mandato. Ah, cara, que susto. Confundindo. Primeiro mandato. Por isso que eu fui lá longe. Tá ligado? Eu vou cantar pra vocês como é a bola pra vocês. Eu morava na Vila Prudente. Tá ligado? Aqui na Vila Prudente, aqui, ó, perto do Largo da Vila Prudente, eu e a Cleide, a gente se casou na Igreja Santo Emílio, na Vila Prudente. Então, tipo assim, a minha família, assim, foi classe média. Tá ligado? O que é classe média? É pai e mãe que trabalha e tem dinheiro. Tá ligado? Minha mãe tinha o cabeleireiro, meu pai tinha o ferro velho. Nunca faltou nada na minha casa. Nada. Nada. Não tem... Eu não consigo lembrar um dia da minha vida em que eu disse assim, mãe, tô com fome, e eu disse assim, mãe, eu quero um brinquedo e minha mãe me disse não dá pra eu comprar porque é muito caro. Isso nunca aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, de eu falar assim, mãe, eu quero um brinquedo e minha mãe fala, espera o Natal. Tá ligado? Espera o seu aniversário. Aí, tipo, isso aconteceu. Agora, de eu chegar e falar assim, mãe, chegando o Natal e eu falar assim, mãe, queria tal brinquedo e minha mãe fala, não tem como comprar esse brinquedo que é muito caro. Isso nunca aconteceu. Tá ligado? Então, tipo assim, eu vivi uma outra realidade. Então, quando eu mudo pra cidade Tiradentes, quando eu mudo pra cidade Tiradentes, a primeira coisa que me chocou de cara foi o seguinte, o pão era vendido numa Kombi. Tinha um carro do pão. Tá ligado? O caminhão de gás era assaltado. Isso pra mim, tipo assim, por que você assalta o caminhão de gás? Tipo, sabe? Era esse tipo de brisa. Outra coisa que eu vi quando eu mudei pra cidade Tiradentes, não podia ficar do lado de fora dependendo do horário que passasse um carro meio esquisito era melhor ir pra dentro. Eu ouvia muito isso. Tá ligado? Porque do nada tinha os bagulhos que terminiam lá e alguém ia cobrar dívida e você podia ir junto nessa história. Então, eu não sei se era lenda dos mais velhos pra gente não ficar na rua ou isso rolava mesmo que os mais velhos é mentiroso também. Eu sou um desses. Hoje eu minto pra caralho pros moleques aí pra dar um apavoro neles. Tá ligado? Então, o que que acontece? Entra o primeiro ano do Lula. O primeiro ano do Lula. Aí entra aquela coisa do crédito. Tá ligado? Entra aquela coisa do vamos ajudar as empresas X, os campeões. Lembra dos campeões? JBS, o outro lá, o que pegava a atriz lá, o Ike Batista. Tá ligado? O Debreche e faz obra em tudo quanto é canto e vamos fazer obra no Nordeste e vamos pariripapá. Tá ligado? E aí, vamos baixar o imposto do cimento, vamos baixar o imposto da linha branca, vamos baixar o imposto do bloco. Onde eu moro tem várias fábricas de bloco. Tá ligado? E quando você baixa esse tipo de coisa, o cara que morava em barraco construiu o primeiro andar. O cara que já tinha o primeiro andar construiu o segundo. Por isso você vai na vila, as casas não são construídas num padrão. Elas são construídas como se fosse um Lego. Tá ligado? Construiu um bagulho e deixou, daqui dois anos construiu outro e não tem um padrão. Isso, mano, isso cria uma memória afetiva porque muitas vezes esse cara que conquistou essas coisas, ele conquistou com o trabalho dele, mas ele não consegue enxergar assim, velho. É igual meu pai, mano. Meu pai é super fã da ditadura. Mas por quê? Porque meu pai estourou na ditadura. Foi o tempo do meu pai em que ele mais ganhou dinheiro. Então não dá pra chegar no meu pai e falar assim, pai, o senhor ganhou dinheiro pra caralho? O senhor era foda nos negócios naquela época, tá ligado? O senhor pegou uma maré boa e sentou a puia. Na cabeça do meu pai vai ser sempre, mano, a economia era melhor na ditadura, não sei o que, era melhor, a segurança era melhor e pá, não sei o que. Não, a segurança eu não conto porque isso daí mas tipo assim, o seu ganho. Então isso é difícil, mano. Como que eu acho que a gente combate isso? Lembrando das coisas ruins. Nego, tinha muita coisa ruim, tá ligado? Como por exemplo, meu cunhado, meu ex-cunhado era um bom exemplo disso. Comprou o primeiro golzinho. A conta dele do golzinho era isso aqui, ó. Ó. O boletinho. O boleto dele era isso aqui, ó. Tá ligado? Ele pagou, eu lembro até hoje, ele pagou, parece que foi 12, o golzinho custava 12, saiu por quase 40. Naquela época. Tá ligado? O golzinho ia custar quase 12, saiu quase 40. A gasolina, a gasolina que no tempo do Fernando Henrique era 70 centavos, e eu lembro porque eu já dirigia, ela pulou pra dois contos. Ela pulou pra dois contos. Aí você olha, nossa, como era bom uma gasolina de dois contos, né, nego? Não, nego. Tá ligado? Quanto era o salário mínimo? Lembrar a pessoa das ricas. Não adianta ficar trocando ideia com a pessoa, falando assim, ah, que a pessoa vai falar pro C, velho. Ela vai falar, mano, no tempo do Lula tinha coisa pra caralho. Não, mas você não tinha por causa do Lula. Você nem recebia a Bolsa Família. Tá ligado? E o cara que recebia a Bolsa Família, esse tá com o Bolsonaro. Porque a conta dele é simples, caralho, o Bolsa Família era 80, agora eu recebo 600. se ligou, como é outra pegada, tá ligado? E outra, tem muito playboy do lado do PT. A escola onde eu fui votar, que é uma puta escola de playboy, o que mais tinha era, o que mais tinha também, assim, tinha meia dúzia de maluco também, né? Fala o que mais tinha como se tivesse um monte, né? A coisa mais fácil de ver aqui no centro é um playboy com boné de MST. Sim. Tá ligado? Então, tipo assim, mano, não é a periferia em si, às vezes eu acho que é os picoboy que tem que mudar. O que acontece, a gente acaba achando que é a periferia, por quê? Porque o pessoal playboy é um pessoal mais engajado. Uma paulista, ela lota, e você pode pôr ali, Fiu, que vai, sei lá, 70% de quem tá lá na paulista mora ali no arredor e se mora longe mora 15 minutos, tá ligado? Da paulista. Então é difícil você tirar um cara que nem eu que mora a 1h40 da paulista pra ir pra paulista em pleno domingo. Mas não significa que a perifa não tá do lado do Bolsonaro. Claro que tá assim, mas não teria a votação que teve. Esse moscato teve mais. Tá ligado? Tá ligado? Entendeu? Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, não desanima, todos os dias estaremos aqui mais cedo pra gente ir bolando essas ideias aqui, porque é daqui que a gente vai, ó, ripa pra cima, tá ligado? É.